Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizz 70. E galera, você estava empolgado com a segunda temporada do Diablo 4, que está muito mais divertida do que a primeira? Você estava achando que a Blizz estava começando a consertar o jogo e a gente tinha um futuro brilhante pela frente? Ah, galera, esqueceu que é a Blizz, né, Mané? Por quê? Novas informações parecem indicar que a Blizz está preparando um pacotinho da próxima expansão, que, olha, está deixando os jogadores muito revoltados. Inclusive, vendendo espaço para ter itens nas suas bags. É isso mesmo. Está com dificuldade de manter todos aqueles itens na sua bag? Não se preocupa que é só pagar uma graninha que você vai conseguir. Então, hoje, vamos falar sobre essas novas informações, de onde que elas vieram e o que a gente pode esperar para o futuro da franquia Diablo, se isso aqui for verdade. Mas, galera, antes de continuar fazendo um pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais você se traz conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixe o seu like, escreve o comentário e, o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações finalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então, não esqueça, galera, like no vídeo, escreve o comentário e ativa as notificações. Mas, então, galera, o que está acontecendo? Para quem não vem acompanhando, a Blizzard já anunciou que nós teremos expansões anuais do Diablo 4. E lá na BlizzCon, ela até anunciou o nome da próxima expansão, que agora me fugiu, mas na edição eu coloco o nome aqui em cima, eu coloco o logo da expansão aqui para vocês verem. Ela já anunciou a nova expansão e, na real, não deu basicamente nenhuma informação, apenas a área onde vai passar a expansão e que vai ter uma nova classe. Beleza, até aí tudo bem. Mas, alguns jogadores começaram a receber uma pesquisa perguntando até quanto eles estariam interessados em pagar numa nova expansão do Diablo 4. Beleza? Então, galera, o que você está vendo na sua tela que eu estou mostrando para vocês são imagens de que, supostamente, alguns jogadores receberam de uma pesquisa que a Blizzard fez sobre o preço e o que teria nessas versões da próxima expansão do jogo. Beleza? Então, a primeira imagem surgiu já tem umas duas semanas no Reddit, que não dá para a gente levar muito a sério porque pode ser uma coisa inventada. Porém, há uma semana, o Belo Lar, que é um criador de conteúdo mais focado no World of Warcraft, mas que também fala sobre jogos, também recebeu a pesquisa, só que até mais completa, com mais informações. O que já deixou essa pesquisa muito mais crível, muito mais realista. E também, se você for parar para analisar, ela tem o mesmo formato do que as pesquisas que a Blizzard vem fazendo já há algum tempo. Porque ela fez essa pesquisa do próprio Diablo 4, ela fez essa pesquisa de World of Warcraft, é o mesmo formato. Então, tudo indica que seja, sim, uma pesquisa real que a Blizzard está fazendo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos ver o que está sendo escrito aqui, porque são duas páginas de pesquisa. E depois a gente analisa o que ela está dizendo. Agora, galera, antes de continuar falando sobre os novos módulos de transmódulos que também vão ser liberados agora no PET 10.2.5, deixa eu lembrar que a gente ainda está na Black Friday, últimos dias da Black Friday, do Kaspersky e do Nopini. Na Kaspersky, você vai ter o melhor antivírus do mercado por menos de R$3,00 por mês. Aproveita, nunca fica tão barato assim, menos de R$3,00 por mês, que protege o seu computador e o seu celular. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo tem um link, é só você clicar nesse link e na hora que você for pagar, você usar o cupom LORGEMOES. Só isso, galera, sério, aproveita que é muito barato. Você não vai encontrar o melhor antivírus do mercado, tão barato assim, quanto na Black Friday da Kaspersky. Clica no link e usa o cupom LORGEMOES. E o Nopini também está na Black Friday, com 50% de desponto. Você contrata 12 meses e paga apenas 6 meses, tá bom? Aproveita só até o dia 30, o link está aqui embaixo, no Nopini, não precisa usar o cupom, tá bom, galera? Muito obrigado para todo mundo que já usou, todo mundo que já aproveitou, tanto a Kaspersky como o Nopini na Black Friday. Primeiro, custo da expansão. Ali em cima, a gente está vendo o custo da expansão, tá? Ela colocou aqui quatro versões, 69 dólares, 49 dólares, 79 dólares e 99 dólares, tá? Então vamos lá. A primeira, e aí o jogador, no caso dessa pesquisa, o jogador escolhe qual que ele acha mais interessante. A primeira seria o seguinte, 69 dólares e ela viria com... Com, porque aqui, na esquerda, está aqui, os itens adicionais que a Bledos poderia colocar. Vamos dar uma olhada em quais seriam os itens adicionais. Primeiro, Heroes of Kings. Uma armadura cosmética que não inclui status, isso é, é só cosmético, não tem atributo, incluindo seis variações, uma para cada classe. Entendeu? Montaria, um novo tipo de montaria que não seja a cavalo. Pode ter features adicionais, como ganhar upgrades cosméticos, completando conquista dentro do jogo. Então é um outro tipo, porque hoje no Diabo 4 só tem montaria a cavalo. Sem outro tipo de montaria, com upgrades cosméticos, quando você faz conquista dentro do jogo. Ok. Aqui que começa a ficar complicado. Platino, instantâneo. Na verdade, aqui não ficou complicado não. A segunda página que é a página complicada. Vamos lá. Uma quantidade da moeda usada na loja cosmética do Diablo, que pode ser usada instantaneamente na sua conta. Então o jogador compra essa versão, vai ganhar platino, que ele pode comprar montaria, pode comprar cosmética, aquilo que está na loja. Então vamos lá. A primeira versão seria 69 dólares e ela não teria skin, não teria montaria, mas teria 2 mil de platinos. A segunda versão seria 49 dólares, teria uma Hero Skins, teria uma montaria e teria 1 mil de platinos. A terceira versão seria 79 dólares, teria skin, teria montaria única e teria 3 mil de platinos. A quarta versão, 99 dólares, teria todas as Hero Skins. Porque as outras são Hero Skins, só da nova classe, pelo que eu estou entendendo aqui. A outra seria de todas as classes, uma montaria, uma armadura de montaria única e não teria platino. Até aí, ah, pode, é, nada demais. Só o preço. Porque se a versão mais básica vai custar 50 dólares, quer dizer que para a gente, que a gente está tendo uma conversão direta, quer dizer que a expansão do Diablo 4 vai custar 250 reais e a versão mais barata? Parece que sim, tá? Até aqui, nada demais. Só que tem a segunda página. Tá? Vamos lá. A segunda página é uma continuação, tá, galera? É uma continuação. Então aqui, o que isso quer dizer? A primeira linha é 69, 49, 79 e 99, tá? Vai ter mais coisa. Vamos lá, galera. Vamos ler o que tem nessa segunda página. How Portal Skin. É uma skin de quando você usa o Portal para voltar para a cidade. É tipo que ela está fazendo o World of Warcraft com as Hearthstone, que as Hearthstone agora tem várias variações. Você tem a Hearthstone de Natal, sabe? É a mesma coisa. Quando você usar o Portal para a cidade, você vai ter uma skin diferenciada. Segundo, acesso antecipado a um item funcional. Acesso antecipado a um item in-game. Algo como um tipo de armadura único ou um aspecto lendário antes do lançamento da expansão. Isso é. Antes da expansão lançar, você teria acesso a uma peça, a um aspecto lendário que os outros jogadores não teriam. Ok? Ou uma armadura. Depois, espaço adicional de stash dos itens, para você guardar os seus itens. Espaço adicional para você guardar os seus itens. Terceiro, o jogo base incluído. O Diablo 4 incluso. Porque algumas versões não teriam o Diablo 4. Então, vamos lá. Como é que seria? A versão mais barata, a versão, desculpa, a versão de 69 dólares, então ela ficaria como? Você teria 2 mil de platinos. Acesso ao item único. Antecipadamente, você ia ganhar um item com stash, com atributos, único, antes dos outros jogadores. Teria uma stash adicional para você guardar os seus itens. E teria acesso ao jogo, o Diablo 4 base. E seria 79 dólares. 49 dólares. Você teria Hero Screens, montaria única, mil de platino, skin do portal, dois stashs para você guardar mais coisas. E teria o Diablo 4 incluso. 79 dólares, você teria a Hero Skin da nova classe, montaria única, 3 mil de platinos, uma skin do tal portal, do portal para a cidade. E teria dois stashs para você guardar os itens. E a versão mais cara, 99 dólares, skin de classe, Hero Screens para todas as classes, armadura única. E você teria um aspecto lendário antes de todo mundo. Tá bom? Tá? Por que a Bíblia se faz essas pesquisas? Ela faz as pesquisas para tentar entender o quanto os jogadores estariam dispostos a gastar com o Diablo 4, com a expansão do Diablo 4. Para saber, como é que eu maximizo o meu lucro? Se eu lançasse a versão, as pessoas vão comprar? Não, acho que eu não vou comprar essa versão. Então eu vou lançar essa. Será que se eu lançasse a versão 99 dólares, alguém vai ficar interessado? É para isso, tá? Então é para entender. Agora, vamos entrar aqui na parte polêmica. A parte polêmica, obviamente, são essas duas linhas aqui do item funcional adicional e o stash. Primeiro, Diablo 4 não é um jogo competitivo. Não é um jogo competitivo. Então, teoricamente, não teria problema de você vender acesso antecipado a um tipo de armadura ou um aspecto lendário. Teoricamente. Qual que é o problema? Primeiro problema, que a Blizzard falou que o jogo não seria page win. Isso daqui é um exemplo de page win. Você pagou e literalmente ficou mais forte. Você pagou e teve acesso a um aspecto lendário antes de todo mundo. Aí aqueles jogadores vão falar, não, Codex, mas ela não falou que a gente não vai conseguir esse aspecto lendário dentro do jogo. Galera, pelo amor de elude, vamos parar de usar essa desculpa. Vamos parar de defender empresa multimilionária. A gente está em 2023, quase 2024, e as pessoas ainda usam essa desculpa de farrapada. De que page win é só quando você compra diretamente na loja o item. Galera, as empresas criaram sistemas para mascarar os page wins, para fingir que não é page win. Quando é page win, para enganar os jogadores. E quando você diz isso, você está dizendo assim, eu estou sendo enganado. Eu caí nessa enganação. Porque literalmente a definição de page win é isso. Você paga para ficar mais poderoso. Isso daqui, você está pagando para ficar mais poderoso. Ah, mas Codex, o jogo, como você mesmo falou, não tem competitivo. Galera, não importa se tem competitivo ou não. Se você pagou para ficar mais forte, vai ser que nem o Diablo Immortal? Não, o Diablo Immortal não é page win. Porque tudo que você compra na loja, você consegue no jogo. É em três anos que você consegue no jogo, enquanto você comprar no loja, você consegue na hora. Ah! Olha, se você não percebeu o que foi feito para te enganar, beleza. Mas isso daqui é page win. Desculpa, é page win. Então, vai contra o que a Blinus falou, se ela colocar realmente isso aqui. E fica evidente que é só a maneira de tentar pegar uma graninha daqueles jogadores que gostam do jogo e querem pagar um pouquinho a mais para ter um aspecto lendário adicional. É isso. Agora, sinceramente para mim, o que é mais bizarro é a venda de espaço adicional. Sério. Isso aqui para mim é muito bizarro. Por quê? Cara, isso daqui é coisa de joguinho de celular. Isso aqui é coisa de joguinho. Aqueles MMOs asiáticos, sabe? De empresa pequena. Que o fã da Blinus adorava tirar sarro. Isso aqui nunca vai ter no OU. Isso aqui nunca vai ter no Hotstone. Porque aqui é Blizzard. Aqui é Blizzard. Como se fosse time de futebol. Aqui é Corinthians. Corinthians, sabe? Aqui é Flamengo. Flamengo. Sabe? Nunca ia ter no nosso jogo. O Starwater Republic tem isso. Ele vende barras adicionais para você colocar suas habilidades. E ele sempre foi considerado o pior sistema free-to-play que tem no mercado. Todo mundo odeia esse sistema do Starwater Republic. Apesar de ser um jogo muito bom por causa disso. Aí, quando tem na Blinus, a gente vai... Ah! Meu jogo faz isso. Tudo bem. O outro jogo faz isso. É pay-to-win. Cara, isso aqui não é pay-to-win. Mas isso daqui é muito ruim. A sensação que ela passa para os jogadores é péssima. Primeiro ponto. Os jogadores pediram mais espaço para você colocar o seu site. Aí, o que a Blinus falou? Não podemos colocar porque tem um problema na codificação. Porque sempre que você encontra um jogador no mapa, ele dá um load em todos os itens daquele jogador. E é por isso que a gente não pode inventar. Eles falaram isso. Eles deram uma desculpa que os jogadores até zoaram. Que ficou claro que era um problema de codificação. Que quem fez o diabo, o código do diabo, fez errado. Fez ruim. Aí, na expansão seguinte, ela vende esse stack para a gente. Quer dizer, peraí. E aquela desculpa que você deu antes que não podia aumentar por causa do código do jogo? Quer dizer que aquilo era uma desculpa? Aquilo era mentira? Ah, não. Nós corrigimos o problema. Ah, vocês corrigiram o problema e agora querem que a gente pague por causa da correção? Algo de todos os outros... Todos os outros não, né? Porque o Patch of Desire parece que ele também vende stack. E o pessoal lá também reclama, né? Mas sério, Plinus? Você vai vender bag? É sério? Vai vender espaço? É nesse ponto que nós chegamos com o Diálogo 4? Vender espaço? Sabe? Isso é bizarro. Isso aqui, para mim, é bizarro. É bizarro vender stack para você guardar os seus itens. Uma coisa é se o jogo tem 10 stacks para você guardar os itens. Isso é. Você tem stack aberta e o cara quer mais. Ok. Agora, quando você tem pouco, todo mundo fica lotado. Todo mundo sai de mais espaço. E aí você vende? Sabe o que é isso? Isso aqui é um exemplo claro de um sistema, uma filosofia que os jogos usam, que ele cria dificuldade para vender a facilidade. Isso aqui é um exemplo claro. O que esse conceito quer dizer? De que as empresas criam situações, elas criam problemas que não existem para depois tirar facilidade para aquele problema que não existe. Qual é o problema que não existe? O jogador não tem espaço suficiente para guardar os itens. Por que isso é um problema que não existe? Porque, cara, é muito fácil para a empresa criar mais espaço para o jogador guardar os itens. Só existe a limitação de espaço para guardar o item porque a empresa quis. Ela quis que fosse limitado, que o jogador pudesse guardar poucos itens. Ela escolheu isso. É uma escolha de design. Ela criou o problema. Aí ela vai na loja e vende a solução para o problema. É tipo a empresa... Não, olha. Esse item aqui que você quer pegar, você até consegue. Só que você vai ter que farmar. Por semana caiu. Você precisa de 15 mil. Isso é, você vai levar 15 mil semanas para conseguir. Mas... Lá na loja vende um item que... Bezifiquimpla multiplica essa quantidade de itens que dropa por 10 mil. Cada vez que você faz, ele cai 10 mil. Então, em vez de levar 15 mil semanas, você vai levar duas semanas. Quem criou o sistema de que só cai um item por semana foi a imprensa. Ela criou a dificuldade para vender a facilidade da loja. E é exatamente isso que a empresa está fazendo. Mais uma vez, é um sistema de jogo de celular. É claro que toda empresa tem que monetizar. Ela precisa de dinheiro. Ela tem que criar sistemas para pegar o dinheiro do jogador. Isso é básico. Agora, existem certos limites nessa relação. O que você vai fazer e como você respeita o seu jogador. Você vender montaria? Você vender transmog? Beleza. Você vender expansões anuais? Beleza. Agora, você vender espaço da bag, estete, isso é sacanagem. Na boa, isso é sacanagem. Por quê? Quando o jogador... Ah, mas Codex, mas é só um espaço com para quem quer. Galera, o problema não é isso. O problema não é com para quem quer. Se você acha normal, eu não estou te criticando. Você tem o direito. Você trabalhou, você gasta com o que você quiser. Você pode gastar com comida, com jogo. Você pode gastar com o que você quiser. O problema que a gente tem que entender é que quando a gente mostra para essas empresas que isso é normal, que a gente não se incomoda, o que você acha que ela vai fazer? Ela vai fazer menos sistemas desse tipo ou ela vai fazer mais sistemas desse tipo? É simples. É simples. No momento em que nós jogamos dinheiro para a empresa, dizemos, é normal, beleza, aceitei, vou até pagar. Daqui para frente, ela vai fazer mais coisas. E pior, algo que aconteceu no World of Warcraft. O jogo é feito para criar esses sistemas para o jogador perder tempo, para o jogador continuar jogando. O jogo é feito para ter essas dificuldades, para ela poder vender a facilidade. Vocês entenderam? Quando ela percebe que o jogador não se incomoda em comprar a facilidade, o que ela faz? O design do jogo é feito para criar a dificuldade, para vender a facilidade. como todos os joguinhos de celulares, de que você tem uma energia que você só pode fazer X ações por dia, mas na loja você compra mais ações. Existe algum motivo, uma explicação para você ter apenas 10 de energia por dia, você só poder jogar 10 partidas por dia? Não existe. Foi uma escolha da empresa. Por quê? Ela criou a dificuldade para vender a facilidade. É isso. Quando a gente diz para eles que está legal, continua, e eles vão continuar. E aí você vai ter um jogo como o Diablo 4, que custa R$350,00. R$350,00. Que ainda tem passe de batalha. Que ainda tem loja. E agora vai vender até item único, dando vantagem para o jogador. E vai vender também espaço. E ainda vai ter que comprar a expansão. Você compra o jogo original, você tem o passe de batalha, você tem a loja, vai ter que comprar a expansão anual. E pelo jeito aqui, a mais barata seria R$49,00. O que daria para o jogador brasileiro cerca de R$250,00. R$350,00 pelo jogo. Vamos arredondar até para baixo. R$350,00 pelo jogo. R$50,00 pelo passe de batalha. R$50,00 por item na loja. R$200,00 por expansões anuais. E ainda tem esses itens que você vai comprar. A nossa expansão, ela vai colocar mais coisa para sair. Ah, aqui. Você quer... Qualquer exemplo que ela pode colocar. Que tal agora uma stash... Que tal agora a gente vender que os seus itens paragões, os seus itens, os aspectos, não fiquem mais na sua bag. Agora vai direto para a sua... Vai para uma aba separada. É só você comprar a versão especial, a versão lendária das próximas expansões, que você vai ter isso de graça. Quem diz que não pode acontecer? Porque está aqui, né? A gente disse para ela que ela é normal vender stash. Daqui para frente, cada expansão, ela vai inventar uma coisa para forçar o jogador comprar a versão mais épica, a versão mais lendária, a mais cara do jogo, né? É isso, galera. Infelizmente, é isso, tá? Então está aqui. Novas informações sobre a próxima expansão de Diablo 4. Só deixando claro. Nada é 100% confirmado. Mas isso aqui veio de fontes confiáveis, que tem contatos dentro da empresa. Está no... Está na organização. Está com a cara de uma pesquisa da Blizzard. A gente sabe que ela já fez essas pesquisas. E agora, a única maneira... A única coisa que a gente pode fazer é o quê? Dando feedback. Isso aqui é um absurdo. Não pode ter isso. Para ver se ela muda de ideia. Pode ser que ela mude. Pode ser que ela veja que o feedback do público foi altamente negativo e ela decida voltar atrás e faça uma coisa mais básica, uma coisa mais tradicional, mais normal e mais respeitosa com o próprio jogador. Tá bom, galera? É isso, tá? E para completar, eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês sobre isso. Galera, o que vocês acharam sobre essas informações? Primeiro, dessas quatro versões, qual que você acha que é a melhor versão que você acha que a Blizzard deveria lançar e qual que é a pior versão? Tá? Qual dessas vocês gostariam que ela lançasse e qual que você gostaria que ela não lançasse? Segundo, o que vocês acham desse acesso antecipado a itens únicos e aspectos lendários? Você acha que isso é Pay to Win ou acha que isso ainda não é Pay to Win? É quase um Pay to Win, mas não é. É Pay to Win ou não é Pay to Win? Só relembrando, ela vai vender acesso antecipado a item único, aquele anel laranja, um item laranja, um item amarelado, também não é amarelado, é meio beige. Aquele item beige é aquele item único, tá? Acesso antecipado ou um aspecto lendário. É Pay to Win ou não é Pay to Win? E o que vocês acham dela vender stash, espaço para os itens, para o jogador comprando a expansão? O jogador vai ter agora espaço, é só se você comprar a expansão. Você acha que ela mentiu para a gente sobre aquela questão de não poder colocar mais o stash por causa de uma questão de código do jogo? Foi mentira. Você acha que não foi mentira, ela solucionou, só que ela quer vender para a gente a solução? O que você acha que aconteceu? Escreve aqui embaixo, deixe comentário que a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe comentário que vocês estão aqui embaixo, só para o seu abraço no Codex. Muito obrigado. Tchau, tchau.